Fala galera que nos acompanha ao vivo, boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui, dia seguinte a prova da primeira fase da UAB Chegou a hora de nós batermos um papo com quem vai começar a estudar para a prova da segunda fase Quem já se matriculou aqui no nosso curso de segunda fase penal aqui no JUS21 Pessoal também que está na repescagem Queria aí ver vocês que estão chegando agora, que já estão matriculados no nosso curso Que estão lá no grupo do WhatsApp, que a gente passou hoje o dia avisando que ia ter a live Quem já é aluno do JUS21, que está aqui, vai chegando, vai dizendo Eu, 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 quero ver a galera aí que é nosso aluno já, ou que está na repescagem Ou que está na turma regular, que recebeu o aviso lá pelos grupos do WhatsApp E você que ainda não é nosso aluno, fica ligado O tema da live de hoje é, ou são, os três erros Ó, Yasmin, eu acho o nome dela, Yasmin Underline Ruiz, já é nossa aluna O Antônio Nogueira já é nosso aluno, o Gabriel Coutinho também A Gislane já é nossa aluna, a Ivinha Falcão Galera toda chegando aí Jutarley também já é nosso aluno Galera que é já nosso aluna aí, um abraço enorme para vocês Bom, vamos lá Quais são os três erros que você que vai fazer prova de segunda fase de direito penal Não pode cometer Existem vários, eu diria que aí a gente tem um rol de uns oito, dez erros Que são mais crassos, que são mais comuns Mas eu separei os três que ao longo de todos esses anos de experiência que eu tenho Em preparação para exame de ordem, em preparação de alunos para a prova da segunda fase da UAB Eu reputo como os mais comuns, eu reputo como os mais corriqueiros E eu reputo como aqueles que são mais bobos até São os mais comuns e são os mais bestas E eu vou alertá-los para, independente de você ser nosso aluno ou não Você não cometa, beleza? Então eu vou tirar os comentários Depois eu trago os comentários de volta A cada um dos erros aí, vocês vão anotando as dúvidas Eu boto os comentários de volta Vocês perguntam, eu respondo, tiro os comentários outro segundo E a gente vai fazer isso três vezes, beleza? Então eu vou tirar os comentários aqui Desativar comentários Vamos lá Qual é o primeiro grande erro que eu percebo dos alunos E que esse erro pode custar a sua aprovação na segunda fase? É você não aprender antecipadamente a linha do tempo Deixa eu dar uma dica para você que nunca fez segunda fase Que passou agora na UAB, vai fazer segunda fase pela primeira vez O maior peso que você vai sentir Eu falo peso psicológico, a carga emocional O maior peso que você vai sentir É o medo de, na hora da prova, não ser capaz de identificar a peça Eu vejo muita gente nessas duas primeiras semanas de preparação Mandando mensagem no plantão de dúvidas aqui no Jus21 Ah, prof, eu não vou conseguir identificar a peça PLGG, eu não tenho experiência nenhuma em prática Eu não vou saber qual é a peça E eu sempre respondo para eles Calma, calma, calma Não criemos pânico Parafraseando o grande Chapolin Colorado Em direito penal, na sua segunda fase de direito penal Se você diz para mim que não sabe identificar qual a peça A FGV quer que você faça É porque você não aprendeu a linha do tempo Em direito penal nós temos uma peculiaridade Uma particularidade Cada momento da persecução criminal Principalmente a partir do início da ação penal Só tem uma peça prática ou profissional possível Existem outras disciplinas Que para a mesma situação Você tem como manejar duas, três peças diferentes No processo penal não é assim O processo penal é até mais simples Quando comparado a outros ramos Do direito processual brasileiro Porque se você é capaz de colocar a situação No momento certo da linha do tempo Você não tem como errar a peça Se você tem essa preocupação Se você acha que não vai conseguir identificar a peça Se você tem dificuldade de saber qual a peça FGV quer que você faça O que eu lhe recomendo é Antes de você se preocupar em estudar as peças Se preocupe em aprender a linha do tempo Eu desenvolvi essa história de linha do tempo Da persecução penal Há mais ou menos uns 15 anos Certo? Hoje todo mundo faz Alguns me dão crédito Outros não dão Enfim, o importante é que todo mundo está fazendo hoje E está ajudando os alunos aí Brasil afora Mas por que é que eu desenvolvi isso há uns 15 anos? Porque eu percebi Que os alunos eles ficavam com essa ansiedade De achar que ia errar a peça Eu vi aluno dizendo Ah, professor, eu tenho dúvida Quando é que eu faço memoriais e quando é que eu faço resposta à acusação Eu digo, não pode, cara Você não pode ter dúvida entre resposta à acusação e memoriais Porque eles estão em pontos opostos da persecução Algumas vezes o aluno dizia Giovanni, eu não sei se aqui é uma apelação Ou um agravo em execução Eu digo, não dá certo você ter essa dúvida Não pode você ter essa dúvida E aí quando eu ia fazer a diagnóstica do aluno Não é que o aluno não soubesse a peça É que o aluno não sabia a linha do tempo Então a primeira coisa O primeiro erro é lamentar Que você não pode cometer Se você quer garantir a sua aprovação Antes de você estudar qualquer peça Você tem que aprender a linha do tempo Quem já é nosso aluno Quem já estava matriculado nas turmas de repescagem Já viu isso há mais tempo Quem se matriculou ontem e hoje Que já teve acesso à sua área do aluno Deve ter percebido Antes de todos os demais módulos do seu curso O primeiro módulo se chama Linha do Tempo da Persecução Criminal Eu acho que eu passo lá umas 3 horas De 3 a 4 horas Só mostrando passo a passo Cada etapa possível do processo penal se desenrolar E cada peça possível em cada uma daquelas etapas Eu chamo linha do tempo Porque efetivamente Ao final da aula Você é capaz de traçar uma linha Ou um segmento de reta Para usar uma expressão mais técnica Um segmento de reta E em cada ponto Em cada momento do desenrolar da bronca do réu Você consegue identificar a peça possível Adequada àquele momento Por exemplo Dá um exemplo aqui bem primário Se você está no momento de início da ação penal Se você leu a história que a FGV lhe contou A FGV pode lhe contar a história mais mirabolante da face da terra Mas se ao terminar a leitura da história Você tem certeza absoluta e inequívoca Que a ação penal está sendo iniciada E como é que você tem essa certeza? Por causa daquelas frasezinhas de ouro que a FGV usa Exemplo É oferecida a denúncia O juiz da primeira vara criminal da comarca tal Recebeu a peça acusatória e mandou citar o réu A história termina assim Se a história que está sendo contada Termina dizendo que a ação penal está sendo iniciada Que a ação penal está começando naquele momento Ela pode lhe dizer isso de várias formas diferentes A peça acusatória foi recebida e o réu foi citado O magistrado de tal vara criminal recebeu a denúncia E instaurou a ação penal O processo de conhecimento está se iniciando Existem formas diferentes de trazer a mesma ideia Mas se a ideia é Se a história termina lhe dizendo Que a ação penal está começando naquele momento O momento da persecução O momento da linha do tempo que você está É o momento de início da ação penal Só existe uma única peça prática ou profissional Possível de ser feita Ela se chama resposta à acusação Qualquer outra peça que você queira fazer nesse momento Está errada Ah, Giovanni, eu quero não Você não quer Porque só cabe em uma A dificuldade não é você aprender a peça A dificuldade é você aprender essa linha do tempo É por isso que a primeira aula de tudo da nossa segunda fase É essa linha do tempo Eu vou ponto por ponto Etapa por etapa Lá do flagrante até a execução da pena Mostrando cada momento possível da persecução E deixando claro para vocês Que cada momento desse só tem uma peça Então se a ação penal está começando Só tem uma coisa que você pode fazer Resposta à acusação Ah, eu quero fazer um habeas corpus para trancar Está errado Ah, mas na vida real acontece Aqui não é vida real Aqui é exame de ordem Aqui é o fantástico mundo de Bob Que é o direito penal e processual penal puro e perfeito Que existe na cabeça da Fundação Getúlio Vargas E ou você se adequa a isso Ou você se adequa Então, você tem certeza Que dentro dessa linha do tempo Você está no início do processo No início da ação penal A ação penal acabou de ser instaurada Com a citação do réu Só dá para fazer resposta à acusação Resposta à acusação Em regra geral Com devido fundamento no artigo 396 E 396A do Código de Processo Penal Se for no júri Com fundamento no artigo 406 Do Código de Processo Penal Mas esses detalhes do fundamento Ao longo do curso Obviamente a gente vai ensinando Quer ver um outro exemplo? Se a história que lhe está sendo contada Vou dar um salto, tá? Se a história que lhe está sendo contada Fala que o réu está Ou que o condenado Ou que o agente está submetido A tutela Da VEP VEP Ou seja Da vara de execuções penais É porque significa Que o momento da persecução Que ele se encontra Por óbvio É o momento da execução penal Se o cara está submetido A execução penal Se o custodiado Está submetido A autoridade competente Do juízo Das execuções penais E você precisa discutir Qualquer decisão Desse juízo A única Peça prática Profissional Possível de ser feita Se chama Agravo Em execução Agravo Em execução Com fundamento No artigo 197 Da lei 7210 Barra 84 Da lei Das execuções penais Se o momento Desta linha Do tempo Que você se encontra Se o momento Dessa perseguição Que você encontra Se já é a parte final Já é quando o cara Está submetido A efetiva execução De pena Qualquer decisão Prolatada Pelo juiz Das execuções penais Nesse momento Será questionada Ou contraposta Através de uma única Peça possível Essa peça Se chama Agravo Em execução E essa peça Só tem um fundamento Possível A lei De execuções penais Do artigo 197 Eu vejo algumas pessoas Dendo assim Ah Eu tenho dúvida Se eu faço Um agravo Ou um recurso Em sentido estrito Eu paro e pergunto Qual é o momento Da linha do tempo Que o réu está Que o condenado está Que o indivíduo está Ele está cumprindo pena Eu digo show Se ele está cumprindo pena Ele está submetido A tutela Do juízo Das execuções penais Da VEP Da vara Das execuções penais Você precisa questionar Qualquer coisa Decidida pelo juízo Das execuções penais Preciso Então só tem uma peça possível Se chama Agravo Em execução E morreu Maria Preá Qualquer outra coisa Que você fizer Está errado Inclusive Pessoal Quando vocês Que já são nossos alunos Estiverem assistindo A aula de recurso Em sentido estrito Eu acho que essa aula Vai estar liberada Para vocês Apelação e reze Sexta-feira agora Quando vocês estiverem assistindo A aula de recurso Em sentido estrito Vocês vão ver Que na aula Eu pego O artigo 581 Do código De processo penal E eu saio Riscando No artigo 581 Todas as hipóteses Que não são mais válidas Tem algumas hipóteses No artigo 581 Que dizem Respeito A execução De pena E que eu mando você Riscar Porque elas não valem Porque qualquer discussão Na fase De execução De pena Só pode ser feita Pela via Do agravo Em execução E aí eu vou abrir Um parêntese Tá A prova Da primeira fase Focou muito Tanto em penal E quanto em processo penal Em execução de pena E isso nos dá um norte De que na segunda fase Nós vamos ter que reforçar As aulas Que ligam respeito A dosimetria de pena Progressão de regime Livramento condicional A ANPP Acordo de não Persecução penal Suspensão condicional Do processo Suspensão condicional Da pena Transação penal Esses institutos Ou que impedem A efetiva Condenação do réu Ou efetivo Cumprimento da pena Ou que Estando ele Em fase De execução De pena Podem acelerar Sua saída Do cárcere Eu não Tenho dúvida Que um dos pontos De diferenciação Para esta segunda fase Será O aluno Ter o conhecimento Os detalhes Sobre a execução De pena E os temas Correlados Vocês tem aulas Sobre tudo isso Mas eu já estou Me organizando aqui Com a minha coordenação Inclusive Quem já é nosso aluno Estava pedindo isso Nos grupos de whatsapp Eu já antecipo para vocês Eu vou fazer aulas Ao vivo Com vocês Já começa essa semana Vou fazer aulas ao vivo Para eu reforçar As dicas De dosimetria De pena Vocês vão terminar Esse curso de segunda fase Sabendo Todas as pegadinhas De dosimetria De pena Eu vou fazer aulas De revisão E de reforço Sobre progressão De regime Quando é que progride Quando é que não progride Livramento condicional Reabilitação penal Eu estou Eu já estou Na minha cabeça Que vai ter uma questão Na sua segunda fase Sobre Faltas cometidas No curso De execução penal Se tem falta Que tira Remissão de pena Que não tira Os dias remidos Remissão pelo estudo Remissão pelo trabalho Tudo isso Eu já estou Me organizando Embora já tenha No seu curso De segunda fase Eu estou Me organizando Para reforçar Com aulas ao vivo Já pedi a minha equipe Para preparar Material adicional De treino Sobre essa parte De execução de pena Porque eu tenho certeza Que nós teremos Um ênfase Grande disso Primeira fase Me permite essa leitura Na sua Segunda fase Então pessoal O primeiro erro Que você Não pode cometer É não Aprender A aula Da linha do tempo Você Que é nosso aluno Se você já recebeu O seu cronograma Individualizado De estudos Porque para quem não sabe Todo mundo Que é aluno Da segunda fase Minha aqui Do Jus21 A gente fornece Um cronograma Individualizado E atualizado Quinzenalmente Por que eu mando Fazer um cronograma Individualizado Porque a realidade De João É diferente Da de José Tem gente Que precisa Dar um reforço Maior em peça Tem gente Que tem dificuldade Em encontrar As teses de método Tem gente Que não sabe Efetivamente Escrever a peça Já tem gente Que vai muito mal Nas questões discursivas Então como cada caso É um caso O aluno Ele responde A uma ficha A uma diagnose E com base Nas respostas Que ele dá O nosso cronograma É elaborado De forma individualizada E personalizada Exemplo Há duas provas passadas Eu tive um casal De namorados Eles compraram o curso Cada um comprou o seu Eles não estavam Dividindo o acesso Do curso Eles foram até Muito honestos Porque eles queriam Um cronograma Individualizado Então eles compraram O curso Juntos Um comprou a 100 E o outro Comprou a outra E aí no segundo dia Eu recebo uma mensagem Do rapaz Dizendo Professor Estou decepcionado Com o seu curso Eu digo O que foi Eu recebi Meu cronograma Minha namorada É aluna Do curso Recebeu o cronograma E o cronograma O cronograma O cronograma O cronograma Foi muito mal Não fazia sentido Não fazia sentido Ele já começar Treinando O que ele era bom E manter Uma deficiência Que tinha levado Ele a reprovação Quando ele entendeu Isso Deu um plot twist Então é pra isso Que serve o cronograma Individualizado Sim Pra que cada um Tenha as suas dificuldades Sanadas E as suas qualidades Estimuladas Mas independentemente Do cronograma Todos começam Com a linha do tempo Independentemente Do que vai acontecer A partir do segundo Ou do seu terceiro Dia de estudo O primeiro dia de estudo É a linha do tempo Porque negligência A linha do tempo É pedir pra reprovar Essa é a primeira coisa Faltam duas Mas deixa eu abrir Os comentários aqui Pra ver se alguém Tem alguma dúvida Sobre esse primeiro ponto E eu até queria ver Se alguém aí Já recebeu o cronograma E já assistiu a aula Sobre a linha do tempo Uma dica, tá pessoal Se por acaso Enquanto as perguntas Chegam aí Se por acaso Você ainda não é Nosso aluno Aqui no Jus21 Você quer começar A sua segunda fase Você quer estudar Aqui com a gente No Jus21 Desde ontem Maurício Meu sócio Maurício do blog Exame de Ordem Ele tá fazendo Um preço diferenciado Pra quem quiser Começar a estudar Aqui Eu vou até Colocar em tela Aqui pra vocês Deixa eu ver Se eu consigo Como é que eu faço Pra colocar em tela É aqui Eu vou colocar em tela Aqui pra vocês Dá um print Aí por favor Nesse número De WhatsApp Que tá aparecendo Em tela Tá Dá um print Aí O DDD61 Porque é o WhatsApp De Maurício WhatsApp do blog Exame de Ordem Entra em Brasília 61993144383 Não adianta você ligar Isso é um número De WhatsApp Manda um número Manda um WhatsApp Aí Diz Olha Eu tô assistindo A live Do professor Giovanni Eu tô interessado No curso de segunda fase É só online Nosso curso de segunda fase É exclusivamente online Você pode assistir Qualquer lugar do Brasil Eu tô interessado No curso de segunda fase E eu quero comprar Com um desconto Maior do que tá no site O desconto Que o blog Tá oferecendo E nesse número De WhatsApp Você vai conseguir Comprar Com 35% De desconto Eu tô brigando Com o Maurício Pra ser só até hoje Ele já queria ter acabado Eu disse Não Deixa terminar a live E quem pagar no Pix Tem mais 5% De desconto Você comprando no Pix Você consegue comprar Com 40% De desconto Deixa eu ver aqui Enquanto o pessoal Anota o número de WhatsApp Deixa eu ver aqui Nos comentários Quem já assistiu A aula da linha do tempo Quem é nosso aluno Que tá acompanhando Ao vivo aqui Quem já assistiu A aula da linha do tempo Fala aí pra mim Nos comentários Eu quero ver o primeiro Que vai comentar Deixa eu ver aqui Quem foi que já assistiu Bora aí Tem um delayzinho Quem é nosso aluno aí Que já viu a aula Da linha do tempo E diz Eu, eu, eu Ó, o Luiz Gonzaga Reprovou no 33 E foi muito mal Nas questões Então quando já começar O seu cronograma Você tem que começar A treinar A parte das questões O Antônio Guerra Duvido alguém Depois de estudar A linha do tempo Não saber identificar a peça Valeu Antônio Robson Se você ainda não começou Comece A primeira coisa É a linha do tempo Jutarley já O Albertan07 Tá dizendo que ele também A Gislaine Tá dizendo que já assistiu A linha do tempo A Cami Campos Eu assisti Muito boa Valeu Cami O Antônio Nogueira Assistiu a linha do tempo O Leonardo Souza Já concluiu A Elites Prudente Diz que já assistiu A linha do tempo Nunca mais errou Uma peça O Ginaldo Soares A Cláudia 1370 Assistiu Valeu Bebe Vai comprar o curso Depois da live Pois é Você vê aí A galera que já assistiu A aula da linha do tempo Consegue entender A importância Do que eu estou falando Tem aí o feedback ao vivo Assiste a aula da linha do tempo Que você não erra mais a peça Isso é o Ligarano Assista a aula da linha do tempo Que você não erra mais a peça E mais Se atenha ao seu cronograma O cronograma vai ser feito Para você Para você já começar Suprindo as suas dificuldades Não adianta você começar A estudar peça Se você tem dificuldade Por exemplo De identificar a competência Cada caso é um caso Cada aluno aqui É tratado de forma diferenciada Educação não é uma coisa Não é uma calça Que calça diz Não dá certo em todo mundo Quanto mais a preparação Ok Tranquilo Novo de loja Então tá aí Eu já vou para o segundo ponto Termine de dar o print aí Esse número de WhatsApp Que tá aparecendo em tela Para vocês aí É o que lhe garante Você comprar ainda hoje de noite O curso com 35% de desconto Sim, Pat Se você tá com 40% Venha-se embora Vamos estudar para a segunda fase Eu vou tirar os comentários Daqui a pouco eu coloco de novo os comentários Deixa eu tirar isso aqui Deixa eu ver como é que faz Para voltar aqui Pronto Aí como é que eu tiro isso aqui Lascou agora Pronto Voltou Segunda coisa Segundo erro Que você não pode cometer E esse segundo erro Que você não pode cometer É quando você estiver fazendo a peça Certo? Preste atenção Na segunda fase Em 95% 96% Das vezes A peça Tem preliminares E dependendo de qual seja a peça Essas preliminares Elas podem valer entre um ponto E um ponto e meio Faça uma conta comigo aqui Você tem a sua peça Que vale até 5 Tá? Vamos pegar uma peça Onde é comum Ter muitas preliminares Memoriais Memoriais é aquela peça Que você faz Ao final da instrução Probatória Quando você pega lá E o juiz está dizendo A história está dizendo assim Que o juiz Ao final da instrução Ele abriu prazo Para as partes Se manifestarem O que a FGV quer que você faça São os Memoriais Memoriais nada mais é Ou nada mais são Do que as alegações Finais Feitas por escrito O processo De conhecimento Chegou ao final Nessa linha do tempo Como é que eu sei Que o processo de conhecimento Chegou ao final A FGV me diz Que as testemunhas Foram ouvidas Que teve oitiva Que houve as acariações As provas foram apresentadas Enfim A história toda Da ação é contada E ela termina dizendo Que findo tudo isso O juiz Antes de decidir Abriu prazo Para as partes Se manifestarem Ou abriu prazo Sucessivo De 5 dias Para as partes Se manifestarem Você já sabe Que a peça Que tem que fazer É Memoriais Memoriais Com fundamento No artigo 403 403 Parágrafo 3 Do código De processo penal E memoriais É uma peça Que normalmente Tem muitas preliminares Então faz uma conta Aqui comigo A peça vale 5 Vamos supor Que a peça Seja memoriais O endereçamento E a apresentação Da peça Já vale Só pelo fato De você endereçar E apresentar Indicar que são Memoriais Com fundamento No 403 Parágrafo 3 Já vale Meio ponto O endereçamento Vale 02 A indicação Da peça 03 Já dá Meio ponto Vamos colocar aí Mais um ponto A um ponto e meio Só de preliminares São dois Você acertou A tese principal Já são três Você não teve Você não teve Nem o trabalho Efetivo Ainda de redigir A peça toda Você já começou A prova Com três pontos Com metade Do que você precisa Perceba A importância De você Conhecer as preliminares E de principalmente Você identificar As preliminares Peças como Memoriais Resposta A acusação Apelação Apelação comum Do 593 Inciso 1 São peças Onde normalmente Você vai encontrar Preliminares E normalmente Essas preliminares Tem um peso Grande na sua Pontuação Eu costumo dizer Que se você For inteligente Na hora de fazer A sua peça Você sem Muito raciocínio Jurídico Você garante Pelo menos Dois e meio Três na sua peça Galera Não sei se tem Alguém da Repesca O pessoal que se matriculou Ontem e hoje Não deu tempo ainda Mas se tiver Alguém da Repesca Vai lembrar Disso que eu vou dizer agora Quando eu chego Nas aulas de Resposta Memoriais Eu digo para os alunos O seguinte Decora Uma receita De bolo É muito comum O pessoal Quando vai começar A fazer a peça Travar Eu até brinco De que aluno É feito carro velho Carro velho Você tem que dar Uns empurrão Para ele poder ir Depois ele vai Às vezes o aluno Trava Ele não sabe Como começar A fazer a peça Ele sabe a peça Mas não sabe Começar a escrever Aí eu peço Para o aluno Decorar Uma receita de bolo Porque com essa receita De bolo Ele já garante Meio ponto Então vamos imaginar Que as peças São memoriais Como é que você Começa a peça Endereçamento Qualquer peça Começa pelo endereçamento Excelentíssimo senhor Doutor Juiz De direito De tal vara Criminal Da comarca tal Exemplo Excelentíssimo senhor Doutor Juiz De direito Da primeira vara Criminal Final da comarca De Recife Capital Do estado Pernambuco Processo Número Pula ali Duas três linhas Aí começa João da Silva Vírgula Já devidamente Qualificado Aos autos Do processo Conforme folhas Por seu advogado E bastante procurador Que esta subscreve Conforme procuração Anexa Vem Muito respeitosamente A presença De vossa excelência Com devido Fundamento No artigo Quatrocentos e três Parágrafo terceiro Do código De processo penal Apresentar os seus Aí centralizado Em caixa alta Memoriais Na linha seguinte Pelos motivos De fato E direito A seguir aduzidos Isso é uma receita De bolo O aluno Decora isso Quem já está Na parte de peças Comigo aqui no curso Pessoal da Repescagem Já sabe isso Decorado Você Endereçou E escreveu Essa receita de bolo Você já garantiu Meio ponto Meio ponto Vale para a resposta Resposta e acusação É a mesma coisa Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz De direito Da primeira vara Criminal Da comarca de Fortaleza Capital do estado Do Ceará Processo Número Pula ali Duas três linhas João da Silva Vírgula Já devidamente Qualificado Aos autos Do processo Conforme Folhas Por seu advogado E bastante procurador Devidamente constituído Que esta Subscreve Vem respeitosamente A presença De vossa excelência Com fundamento Nos artigos 396 E 396A Do código De processo penal Apresentar a sua Centralizada Em caixa alta Resposta A acusação Pelos motivos De fato Direito A seguir A dos ídios Mesma coisa Então você Esta fazendo Memoriais Você endereçou E botou Essa receita De bolo Meio ponto Você vai Para as preliminares Você já garante No mínimo Mais um ponto Cara Tu tira Três na peça Sem fazer esforço De raciocínio De jurito Três nas questões Tu passou É óbvio A gente vai treinar Você aqui Para tirar Oito Nove O máximo Que eu puder Mas eu tenho Que lidar O mínimo Eu tenho Que lidar Mesmo que Na hora Da prova Dê aquela Travada Na parte Mais complexa Do direito Você consiga Com essas Regras Atingir No mínimo Seis E uma Das coisas Fundamentais Para a sua Aprovação Na grandissíssima Maioria Das peças É você Verificar A existência De preliminares E aí sabe o que É que vai ter Aluno que vai dizer Então lascou Foi tudo Aí Morreu Maria Preá É aí que os Cancão pia E os Caboreca Tadente Eu não sei Identificar Para eliminar Eu não vou Achar nunca Eu me lembro Na minha época De faculdade Nas aulas de prática Eu ficava olhando E dizia Eu sei Procurar Para eliminar Que nem procurar Uma agulha No palheiro Na vida real Pode ser Na UAB Não Basta Você Decorar O checklist Das preliminares Eu desafio Eu vou te botar Nos comentários Aqui E eu quero ver Se tem algum aluno Meu Da repescagem Que já viu Essa aula Para comentar Eu vou dar Minha cara a tapa Agora Eu desafio Se você Decorar O checklist Das preliminares Se você Fizer A busca Das preliminares De acordo Com o checklist Que eu ensino Nas aulas Eu desafio A você Não pontuar As preliminares Você pontua Se torna intuitivo Deixa eu ver Se tem alguém Aqui Deixa eu ativar Os comentários Deixa eu ver Se tem alguém Aqui Que já Passou Nessa aula Que já Viu Essa aula Cadê Deixa eu levantar Deixa eu ver Se tem alguém Aqui Que já passou Nessa aula Tem um Delezinho Tem um Checklist Agora você tem Que procurar As preliminares Naquele checklist Procurar Não quer dizer Que você vai Achar todas Mas o checklist Existe Para não passar Nenhuma Se você Seguir O checklist Das preliminares Eu garanto Que você Não erra As preliminares O Alberdan 07 Ele está dizendo Que já assistiu Essa aula A Ivinha Falcão Está dizendo Que funciona Jutarley Está dizendo Sim Valeu Jutarley Obrigado Quem já foi Aluno Também Se tiver algum Ex-aluno Aqui Eu tenho Vários Ex-alunos Que usam Checklist Das preliminares Até hoje Na vida Profissional O cara Usou Para passar Na prova Da UAB E quando ele Vai fazer Peça Ele usa Esse checklist Não tem Como você Errar As preliminares Agora Tem um Negócio Você tem Que aplicar O checklist Tá Sucitazena Aqui Não tem Como não Saber Usar O checklist Valeu Valeu Antônio A gente Bate Demais Bate Demais De 2016 Tem gente Aprovada O cara Bate Demais Nisso Qual é o Checklist Das preliminares É uma sequência É uma sequência É uma sequência Do que você Vai procurar Você começa Lá olhando Desde as causas Instintivas Pondibilidade A gente ensina A achar as causas Instintivas Pondibilidade Depois você vê Prescrição Causas Pondibilidade Tem Tem Preliminar 1 Não Tem Prescrição Tem Preliminar Não Tem Tem Não Tem Se tem O cara Já anota Aí depois ele olha Nulidades Aquelas nulidades Do 564 Nulidades processuais Tem Ele já anota Excludente Inlicitude Hipótese De rejeição Eliminar Acabou-se O problema É que a galera Quer fazer peça Sem aprender O checklist Das preliminares Isso é um erro Grosseiro Isso é um erro Que você Não pode Cometer Eu apanhei Durante 10 anos Eu tenho 25 anos De professor Tem professor Aqui no Jus 21 Que foi meu aluno Vou te dar Exemplo de professor Hoje aqui Foi meu aluno Renato Fásio Felipe De processo civil André Carneiro De direitos humanos Viviano De direitos administrativos Esse povo Foi tudo meu aluno Rabelo De direito constitucional Esse povo Foi tudo meu aluno Então Eu tenho um tempo De estrada E nos primeiros 10 anos Da minha vida De professor Eu sofria Para o povo Enxergar as Proliminares Eu digo não Eu estou sofrendo Sem necessidade Até que teve um dia Que deu aquela epifânia Epifania Eu digo Bicho Tem que transformar Isso num checklist E curioso que eu copiei isso Da aviação Na aviação Eu estava vendo uma vez Um reportagem sobre aviação Aí eu vi que eles tem um checklist Para começar e terminar o voo Tudo é checklist Porque se ele segue o checklist Ele acha as falhas Se eu estou procurando Se eu estou procurando preliminares Eu estou procurando falhas Então é só Usar um checklist Então o segundo erro Que você não pode cometer É não aprender O checklist Das preliminares Agora também Eu dou a minha cara a tapa Como eu dei aqui Olha o tanto de gente Que apareceu Para dizer que é verdade Se você Aprender o checklist Se você Aguentar Aquelas duas Três horas Que eu fico repetindo Repetindo Como é que faz Para achar as preliminares Você não erra mais E dependendo da peça Você garante Sem fazer muita força Sem ter muito raciocínio De jurídico Você garante Entre um ponto E um ponto e meio Só com essas Preliminares Beleza? Então o segundo erro Que você não pode cometer É não aprender E procurar as preliminares Pelo checklist Se você sair procurando A preliminares Sem o checklist Você vai olhar para um lado Vai olhar para o outro Vai passar uma Vai passar outra E não sei o que E tal Aí então O Wesley está dizendo De Espanha no Insta Não, mas aí Você me ajuda Também É o diferencial do curso Essas coisas são Diferenciais do curso Mas venha-se embora Aqui Ó, a Babi já se matriculou E o curso já está liberado Show de bola Venha-se embora Para o Jus21 Descontinho especial Deixa eu botar aqui de novo Ó Você dá Você dá um print aí Descontinho especial Que Maurício do blog Está oferecendo Nesse WhatsApp de vendas 61993144383 Descontinho super especial Eu garanto que você Não vai se arrepender Beleza? Terceira coisa Parei de compartilhar Vou tirar os comentários Daqui a pouco eu volto O terceiro erro Que você Não pode cometer Você Sabendo a linha do tempo Você identifica a peça Sem dificuldade Sem dor Eu sempre digo Que a minha função Aqui é a função Dos colegas professores Aqui da segunda fase penal É aliviar o máximo possível As suas dores A FGV vai fazer de tudo Para doer a sua aprovação A gente vai fazer de tudo Para aliviar as suas dores Então Se você Aprende a linha do tempo Você Não tem dor Para identificar a peça Se você Se você Se você Se segue o checklist Das preliminares Você não tem dor Para identificar as preliminares Você Sabe a peça Sabe as preliminares Já está com quase metade Da pontuação Que você precisa tirar Na peça Para garantir a aprovação E aí Onde é que vem A terceira coisa A tese De mérito Não cometa o erro de não treinar a tese de mérito Pessoal, aqui no nosso curso A gente tem quase toda aula de peça Um momento tese que salta aos olhos Cara, como é professor? O senhor tem uma aula de tese? Não, senhor Que negócio de aula de tese, macho? Escuta o que eu estou lhe falando Quase toda aula de peça Quase toda aula de peça Às vezes eu passo três aulas numa peça Outra peça eu passo duas aulas Depende da necessidade Mas quase todas as aulas Eu paro um momento da aula e faço um momento tese Que salta aos olhos Sabe por quê? Porque na FGV Se você pegar a lógica sobre a qual ela faz as peças A tese principal Aquela tese que vai lhe dar a maior pontuação de tudo Ela fica piscando pra você Ela salta aos olhos Não é brincadeira não Por isso que eu chamo momento tese que salta aos olhos Sabe como? Como é que você aprende a olhar e já saber qual é a peça? É você treinando memória muscular O cérebro é um músculo É você treinar a memória muscular De novo eu digo Nós somos aquilo que nós treinamos constantemente Eu faço de um jeito Ao longo das aulas Onde toda aula Eu mostro as teses Eu digo ó galera A história é essa Aí eu mostro a primeira vez A tese que salta aos olhos Aí depois Eu mudo a história O mesmo crime A mesma situação Mas eu mudo o contexto Aí eu digo ó Tá vendo que a tese salta aos olhos? Aí depois eu mudo Chega uma hora que se torna automático Quando vem algo naquele contexto O cara já sabe qual é a tese principal Independentemente da peça Eu vou lhe dar um exemplo São mais ou menos Umas 10, 12 situações Que a FGV sempre usa Independente de ser resposta Memoriais Apelação Recurso sentido distinto Eu vou só dar um exemplo Daquilo que eu treino muito com os nossos alunos Eu treino todas as teses Mas eu vou dar um exemplo só De tanto que a gente repete A tese que salta aos olhos Eu chego por exemplo E falo assim Imagine só que a história lhe diz Que o indivíduo Ele foi Entrou Numa loja Numa C&A da vida C&A contrata nós Ele entrou Numa C&A da vida Certo É um réu primário De bons antecedentes Não tem envolvimento com o crime Mas resolveu lá Pra baratinar Tava querendo ir pra uma festa Tava mal de look Entrou numa C&A da vida Lá Foi lá e pegou uma bermuda Que ele achou bonita Bermuda de 30 reais 35 reais Enrolou a bermuda E entocou dentro da mochila Saiu E quando tava saindo da C&A Foi capturado em flagrante E aí o Ministério Público Denunciou o cara Pelo crime de furto 155 Do Código Penal Subtrair Coisa móvel Alheia E aí ele chegou Foi denunciado A denúncia foi recebida E ele foi citado E você agora Foi contatado Pela família dele Pra poder adotar A peça prática Profissional possível Pra aquele momento Veja como a linha do tempo Vai lhe ajudar A denúncia foi oferecida A denúncia foi recebida E o réu foi citado Qual é o momento Da perseguição Que nós estamos O início O início da ação penal Qual é a única peça possível Resposta A acusação Com fundamento No artigo 396 E 396A do CPP Na hora que eu dou Um exemplo como esse Aí eu viro pros meninos Três, quatro, cinco vezes E digo Olha É um cabra Que não tá aloprando Não vive de fazer o mal Não tem violência Nem grave ameaça E passeiar Trinta reais É micharia Qual é a tese? Insignificância Ou criminalidade De bagatela A tese que você vai arguir A insignificância Ou criminalidade De bagatela Que exclui o crime Porque a insignificância Suscita Gera A Prefixo negação A A tipicidade material Da conduta Aí eu conto Dez histórias Dez histórias Aonde Os elementos Da insignificância Continuam presentes No caso concreto E chega uma hora Que o cabra Já tá tão Bitolado Que na hora Que ele vê Uma coisa parecida Com a cara na prova Já salta aos olhos A tese E ele já sabe Que a insignificância Independente De qual seja o caso A redação Da tese De insignificância É a mesma São três parágrafos Quem já assistiu Essa aula lembra São três parágrafos Para dizer O que é insignificância Quais os requisitos E qual a consequência A insignificância É um instituto Supra legal Que busca impedir A manifestação Do direito penal Última Última Rácio Última linha De atuação Do ordenamento Jurídico A infrações Que pouca ou nenhuma Repercussão Produzam A sociedade Ao direito Primeiro parágrafo Segundo parágrafo Conforme entendimento Consolidado Da nossa jurisprudência A insignificância Pode ser arguida Dentro da presença De quatro vetores Mínima ofensividade Da conduta Ausência de periculosidade Da ação Reduzido o grau De reprovabilidade Do comportamento E inexpressividade Da lesão jurídica Produzida Estando por óbvio Esses vetores Presentes Na situação Fática Imputada Pelo Ministério Público Na sua Denúncia Por consequência Reconhecida A insignificância Ainda de acordo Com a jurisprudência Dos tribunais Superiores Exclui-se A tipicidade Material Carreada A conduta Não existindo Crime Acabou-se Isso vale Se for resposta Isso vale Se for memoriais Isso vale Se for apelação Isso vale Se for recurso Intensivo Vai pra qualquer coisa Porque o que importa É você treinar O reflexo De todas as vezes Que você vê Situação igual aquela Você saber Que é insignificância Outro exemplo Que eu dou muito Na aula ainda Eu tô pegando Só insignificância São umas 10 ou 12 Teses principais Tem de erro de tipo Tem de furto famélico Tem de erro de execução Tem de que mais Outra coisa Excludente de ilicitude Tanto legítima defesa Quanto estado necessidade Enfim Tem excludente de culpabilidade Tem ali aquelas 10 ou 12 testes Que você vai treinar Com 5 ou 6 aulas Você não aguenta mais Você bate o olho E até já salta os olhos Quer ver um outro exemplo Eu dou muito esse exemplo Eu digo Olha O cara entrou no carro É full E aí Tava afim de comprar biscoito O cara Tranquilo Não passa por necessidade E não sei o que E tal E ele tava indo aí Porque resolveu Que ia passar o final de semana Acho que no exemplo Eu digo até assim Ele baixou Comprou e baixou O jogo novo De God of War O revival de God of War E vai jogar God of War O cara comprou Tem dinheiro Tem o console em casa Foi no Carrefour E ia comprar Biscoito treloso Biscoito bono Pra ficar jogando Lembrou que não levou a carteira Não queria voltar Pegou 4 pacotes De biscoito bono E escondeu dentro das calças E foi embora Foi capturado Você nem assistiu essa aula Mas só pelo primeiro exemplo Você já disse Isso é insignificância Tem violência Não tem grava-meaça 4 pacotes de bolacha Vale nada De biscoito Vale nada Porque o Carrefour Vai prender um homem Por causa de um negócio desse Percebeu? Agora imagina a gente Treinar todas as testes Você não erra Agora Tem gente que tem preguiça Aí meu patrão Eu não tenho remédio Pra preguiça Quer dizer Eu até tenho A gente fica ali Com o pessoal da mentoria Bora Cuida Um dos motivos Da existência Dos grupos de Whatsapp É pra gente ficar Bora criatura Cuida Se alui Tal Mas quando eu digo Que tem gente Que tem preguiça Porque é o que eu vejo Muito acontecer aí fora O cara aprende A fazer a estrutura Da peça Ah eu já sei Aí vai pra próxima Bicho Não esquenta a cabeça Com a estrutura Não A estrutura Vai pontuar menos Esquenta a cabeça Em treinar A tese Que salta aos olhos Crime sexual A tese principal Em crime sexual É erro de tipo Eu dou 10 exemplos De erro de tipo Em crime sexual A gente falando Mostrando Quando o cara Vai olhar pra questão Ele já não aguenta Eu sei que isso aqui É erro de tipo Então Não Se limite A treinar Apenas a estrutura Da peça Esse é o mais fácil Não se limite A treinar a estrutura Da peça Aprenda A tese Que salta aos olhos A gente vai aprender Por repetição Deixa eu botar aqui De novo Ativar os comentários Aqui E sair o pessoal Da repescagem Já tá bisurado Tem alguém aqui Da repescagem Que já desenvolveu Esse costume De bater o olho E saber qual é a tese De tanto que eu falo Deixa eu ver aí Se tem alguém aí Da repescagem Que já assistiu Essas aulas Respostas Memoriais Esse treinamento Da tese Que salta aos olhos Deixa eu ver aí Quem tiver da repescagem Já deve ter visto isso Já esfriou Deixa eu ver Tem alguém da repescagem Alberdão Da repescagem Pronto Alberdão Da repescagem Tá dizendo aí Que já Alberdão Quando bate o olho Depois de umas 4, 5 horas Quando bate o olho Tem como errar a tese aí Diga aí pra mim Meu patrão Você quer dar repescagem Deixa eu ver Se tem mais alguém aí Da repescagem Deixa eu ver Fala já Demir Se tu vai de meco O A Isvanir Dias Pronto Eu acho que é Tasso Se Tasso Diga aí pra mim também Calma Chega Pega a bus Porque ele olha E já acha a peça Cadê o Ginaldo Diz Tem sim Valeu meu patrão É o que eu digo A gente treina Memória muscular Certo A gente treina Memória muscular Eu treino Pra você olhar Alberdão A gente não tem como errar Porque de tanta gente Mostrar As hipóteses A F É tanto Que o pessoal diz Porra Você dá os exemplos Não é que dá os exemplos Que caem na prova É que a gente dá tanto exemplo Pra você não Essa questão da tese Que não tem como A gente não acertar O que vai cair na prova Do tanto de exemplo Que a gente dá Ao longo das nossas aulas Agora Ó A Cláudia No 35 Bati o olho no anunciado E me vê a voz De Giovanni Falando da peça Amém Aleluia Porque se não fosse Também Tava todo mundo Botando pra lascar Valeu Cláudia Rosalina também É nossa aluna Valeu Rosalina Então pessoal É isso Esse é o objetivo Agora Deixa eu abrir O Gilberto Tá dizendo aqui Dá pra repetir o zap Pra adquirir o curso O curso tá no site Gilberto Mas nesse WhatsApp Aqui Você tem um desconto especial Tá Igual Eu tô assistindo Uma live Com o professor Giovanni Ele diz que se eu mandar Sua mensagem aqui Eu vou receber um link Com 35% de desconto E se pagar no Pix Meu patrão Tem mais 5% Automaticamente Usar APS Agora deixa eu abrir Meu coração aqui Pra vocês Vou abrir meu coração Duas coisas aqui Pra vocês Primeira coisa É o seguinte Infelizmente Tem muito aluno Que chega Muito não Alguns alunos Que chegam aqui No Jus21 E eles chegam Procurando Pílulas mágicas Eles chegam Procurando Fórmulas mágicas Certo Ele chegou assim Eu tive um caso Uma vez De um aluno Que ele chegou assim Disse Olha professor O senhor me desculpe Mas eu vi na internet Que tem uma pessoa Que faz um negócio Que a gente estuda Meia hora Dia sim Dia não Só os pontos Que sempre caem E a gente resolve Aqui tem que assistir A aula todo dia Eu digo Vai pra lá Vai pra lá Pode ir Sabe por quê? Porque O meu método Certo O meu método É o método Bunda Na cadeira Cara Na aula Eu sou meio Cartesiano Em relação a isso Bunda na cadeira Cara na aula Se você não está Disposto A pagar o preço Da sua aprovação Na segunda fase Você pode comprar O melhor custo Da fase Da terra Você não vai conseguir Eu lhe dou Todo o meu know-how Toda a estrutura Da minha empresa Toda a estrutura Do Jus21 Pra lhe ajudar Mas você tem que assistir A porra das aulas Você tem que seguir O cronograma Vocês sabem por que Que a gente investe Tanto nesse cronograma Individualizado? Porque nesses 25 anos Uma das coisas Que eu mais vi acontecer Foi eu acabo Comprar o curso Ver daquele tanto De aula E dizer sim E agora Eu começo a assistir Por onde? Qual a sequência? O que é melhor Pra mim? Então a gente vem E faz um cronograma De acordo com a sua Realidade Eu podia muito bem Fazer um cronograma Geral Como está o povo Aí no meio do mundo Fazendo Botava um cronograma Que serve pra todo mundo Mas a educação Ela se faz Principalmente Na educação específica Dessa de segunda fase Ela se faz Com respeito A individualidade Eu não posso fazer isso Com meus alunos Eu não só sou professor Do Jus 21 Eu sou dono Eu e Maurício Não é só minha cara De professor É minha cara também De dono da empresa Então a gente investe Pesado Pra que você tenha Um cronograma Pra você seguir O cronograma Aí tem gente Que chega e diz assim Ah É porque eu tenho Que assistir uma aula De duas horas hoje E treinar uma peça E ler a doutrina E eu disse Tu quer o que? E tu quer Não, não É porque eu não queria Eu queria passar Três dias sem estudar E recuperar a nota Isso não existe E outra Viu pessoal? Outra Pergunta boa Quantas horas diárias É preciso pra concluir? Depende de cada caso Essa pergunta do G2 Depende de cada caso O cronograma É individualizado A gente tem uma média De três horas por dia Quatro horas Eu não acredito Em negócio de você estudar Doze, quinze horas por dia Eu não acredito Quando eu vejo A gente dizer Não Eu estudo doze horas Seis dias por semana Com qualidade Eu digo Você faz isso e mente Você muito provavelmente Tem algum Instagram Pra vender post-it Vender sala de estudo Ninguém consegue isso não Criatura Nós somos pessoas normais Carne, sangue, osso A gente trabalha A gente tem conta pra pagar Tem menino chorando Pai e mãe perturbando Namorado ou namorada Pegando no pé E não sei quem Que levou o gaia Tem dia que a gente Tá ruim Tem dia que a gente Tá mais quebrado Que arroz de terceira Tem dia que o chefe Tá pegando no pé Tem dia que não dá Pra sair do trabalho Na hora Nós temos vidas normais Não adianta você Querer se espelhar Nesses blogueiros Fitness de estudo Não é assim que funciona Numa vida real Uma preparação Pra uma segunda fase Você tendo ali Três Três horas e meia Por dia Tá de bom tamanho Agora claro Às vezes o aluno Tem uma dificuldade maior Em sei lá Em prescrição Aí no começo Ele tem que ir ali Assistir umas quatro horas De aula todo dia Pra depois normalizar Às vezes o cara Tem uma dificuldade Muito grande Da época da faculdade Porque não estudou Legislação especial Aí a gente tem que dar Um ênfase Na legislação especial Mas cada caso É um caso Inclusive eu tenho Uma preocupação muito grande De não saturar vocês No início Sabe por quê? Imagina só Que você nunca foi Pra uma academia Na sua vida Você está zerado Zerado Aí você vai Pra uma academia Se matricula Chama um personal Aí o personal Diz Não, aqui é o seguinte Primeiro dia de aula Você vai fazer esteira A esteira Velocidade 10 10 tiros De um minuto e meio Por um minuto Andando devagar Ali Velocidade 7 Depois nós vamos fazer Corda naval Depois você vai fazer Dois minutos de prancha Dois minutos de prancha É uma eternidade Depois você vai fazer Leg press Com 150 quilos Depois você vai fazer Supino com 200 quilos No dia seguinte Você nem anda Nem anda Imagine Estudar Que o nosso cérebro É preguiçoso Por natureza E vai dar um jeito A gente querer procrastinar Então eu preciso Ir criando em vocês O hábito Eu prefiro muito mais Um aluno Que estude menos horas por dia Mas estude todo dia Do que aquele cara Que começa o cronograma Com 10 horas E daqui a 3 dias Ele não aguenta mais Perceberam? Então Siga o cronograma De estudo de vocês Você comprou o curso Quem comprou o curso Ontem ou hoje Já deve ter recebido A mensagem Para responder A ficha do cronograma Se tiver alguém aí Que puder confirmar Por favor Eu agradeço Normalmente é em 24 horas Quem está comprando hoje Amanhã já recebe a ficha Se alguém já recebeu a ficha Diga Recebeu a ficha hoje Você recebe a ficha Você preenche Para o cronograma ser feito Que é para você Ir podendo pegar o ritmo E o que eu ia falar Para você é o seguinte Tem muita gente Que diz Eu sou Péssimo em peça Eu sou um Zero à esquerda Em peça Péssimo Homem fraco Sou eu Em peça Giovanni Eu digo Você é o cara Ideal Para passar de primeira Com a nota alta Quanto pior Quanto menos Você já estudou peça Na sua vida Mais fácil para mim É lhe ensinar Sabe por quê? Porque quando o cara É o tampa de crush Quando o cara Já está ali Estagiando em escritório De advocacia A priscas eras O que é que Acaba acontecendo Ele acaba chegando Na prova da UAB E querendo fazer Na prova da UAB Como ele faz No escritório Que ele trabalha E ele se arromba Porque na vida real Você pode fazer Uma peça De dez jeito Diferente Dez formas diferentes Na UAB Só tem uma Ou você faz Do jeito que a UAB Quer ou você Leva pau E aí Quando o cara Não sabe Modelo nenhum Ele aprende O nosso E passa O ruim É quando ele Fica brigando Com a prova O ruim É quando ele Fica ali Não Porque eu estou Acostumado a fazer Assim Não Faz assim Faz do jeito Que a FGV Quer E daí A importância De você também Seguir o cronograma Tá certo? Então Quais são Os três erros Você não pode Cometer Você não pode Deixar de aprender A linha do tempo Se você só tiver Que aprender Uma coisa Que seja A linha do tempo Você tem Que aprender O checklist Das preliminares Veja o tanto De gente Que já falou Aluno atual Ex-aluno Que não tem Nada aqui Com a gente Ex-aluno Virou amigo Gosta do nosso Conteúdo Dizendo a importância De aprender O checklist Das preliminares E treinar A tese Que salta Aos olhos Isso vai fazer Diferença Para você Galera Sobre o Vadimeco Na minha Bill Tem um link Para você Comprar o Vadimeco Com desconto Já Mas quando Você se Matricular Aqui no Jus 21 Se você se Matricular Na minha Segunda fase No Jus 21 Na sua Área do Aluno Tem um link Para você Comprar o Vadimeco Mais barato Ainda E com Flete Grátis Por transportadora A gente Não A editora Manda por Transportadora Porque correio Tanto faz Entregar Como não Entregar Principalmente Com o Mais longe Transportadora É a certeza De chegar Então No momento Que você Se matricular Aqui no Jus 21 Liberar o Seu curso Teve até Uma menina Que disse Que comprou Agora Durante A live Já liberou O curso Para ela Quem paga No pixel No cartão Já libera Na hora No boleto Demora um pouquinho Quando você Liberar o curso Na sua área Do aluno Vai estar Um link E a mentoria Também vai mandar Um link Para você E aí Com esse link Quem é aluno Do Jus 21 É editora Vende bem mais barato O meu Vadimeco E também Manda com Frete grátis Se você Não é aluno Já tem um link Com desconto Não tem frete grátis Mas tem um link Com desconto Na minha Bill A Babi Está dizendo aqui Baby Silva Que com 5 minutos Liberou E não precisa Comprar livre de prática Eu sou autor De livro de prática Eu podia Estar querendo Lhe vender Mas não precisa Comprar livre de prática Todo aluno Matriculado Na nossa segunda fase Do Jus 21 Recebe na sua área Do aluno De graça O PDF Do meu livro de prática Eu podia Querer empurrar Livro de prática Para você Mas eu não faço isso Eu dou de graça O PDF Do meu livro de prática Para todos os alunos Do Jus 21 Beleza? É Vou fazer o convite Para a aula de amanhã Mas deixa eu botar Mais uma vez aqui A última vez Esse é o Whatsapp Do blog Exame de Ordem Lá do meu sócio Maurício O meu patrão Maurício Ele está dando Um desconto especial A mais do que está No site do Jus 21 Manda A Tássia Amorim Está dizendo que acabou de comprar Valeu demais Tássia Obrigado pela confiança Manda o Whatsapp Aí É só Whatsapp Não liga Se você ligar Você vai perder tempo É só Whatsapp 61993144383 Diga Olha Estou assistindo a live Do professor Giovanni Moraes Faça que nem a Baby fez aí Estou assistindo a aula Do professor Giovanni Moraes Ele disse que aqui Eu vou ter 35% de desconto Se eu pagar No Pix Você tem mais 5% Que é automático A plataforma já gera lá E você tem a liberação Na hora Se pagar no Pix Eu quero meu link de desconto O pessoal vai mandar para você O link de desconto Aí no Whatsapp Amanhã Eu vou convidar vocês Amanhã Ah e outra Quem está ali com 38 39 Você está esperando as anulações Eu acho que vão ter anulações Eu acredito que vão ter anulações Eu achei até bom Não ter saído de retificação hoje Porque passou o prazo Aí é só anular E todo mundo ganha Se você está em dúvida Se você comprar o curso Do Jus21 O meu curso de segunda fase Você tem um seguro Jus21 Se por acaso As anulações não vierem Ou não vierem as que você Precisa 100% Do que você pagou 100% do que você pagou Para a segunda fase É revertido em crédito Para o seu curso De primeira fase Então você não perde nada E já começa a estudar Porque quanto antes Você começar a estudar Melhor Beleza? Então Manda aí o Whatsapp Para você ter um desconto A mais do que está no site Galera Eu vou fazer um convite Aqui para vocês Deixa aí mais 3 segundos Para vocês darem o print 261-993-1443-83 Deixa eu fazer aqui Um convite para vocês Amanhã Eu vou dar uma aula Ao vivo Certo? Ao vivo Para o pessoal Que está matriculado Na segunda fase E aí eu vou transmitir Essa aula Com o link aberto Para ficar mais fácil Como é uma aula Onde eu tenho que mostrar slides Vai ser pelo Youtube Pelo canal do Youtube Do Jus21 Então amanhã Eu vou divulgar o link No meu Instagram Fica ligado no meu Instagram Eu vou botar O link na bio Eu vou divulgar no feed Eu vou divulgar no histories Minha equipe de mentoria Vai mandar nos grupos De WhatsApp De quem já é aluno E amanhã Eu vou falar Um pouco com vocês Sobre Vou começar a falar Sobre dosimetria de pena Eu quero fazer Algumas aulas ao vivo Com os alunos Sobre dosimetria de pena Isso tudo está no curso Já está gravado Mas eu quero reforçar Dosimetria de pena ANPP Acordo de não persecução penal Transação penal Suspensão condicional da pena Suspensão condicional do processo Progressão de regime A gente vai falar muito isso Em aulas ao vivo A maioria dessas aulas ao vivo Elas serão exclusivas Para os alunos matriculados Mas a de amanhã Eu vou transmitir Com o link aberto Então quem é aluno Já tem um encontro Marcado comigo amanhã A gente vai informar Eu acredito que vai ser A partir das 19 horas Horário de Brasília É vulgarmente conhecido Como 7 horas da noite E quem não é aluno Eu vou transmitir Só a de amanhã Eu vou transmitir Com o sinal aberto E aí de quarta-feira Em diante É só sinal fechado Mas são aulas a mais Porque todas as nossas aulas Estão gravadas Quase todas já Estão gravadas E disponibilizadas Na área do aluno Então fica ligado Nas minhas redes sociais Acredito que seja amanhã A partir das 19 horas Horário de Brasília Beleza, crianças? Novo de loja? Deixa eu fazer um pedido Aí a vocês Essa live vai ficar salva Aqui no meu Instagram O pessoal vai botar também No meu canal do YouTube Se você gostou da live Compartilha com os amigos Tem algum amigo aí Que vai fazer prova de segunda face? Se você puder ajudar Manda pra ele Pra ele vir conhecer um pouquinho Aqui o que a gente faz E se você já tá matriculado Aqui no Jus 21 Muito obrigado Pela confiança No nosso trabalho Se você vai se matricular Aqui no Jus 21 Hoje ou amanhã Tenha certeza Que nós vamos fazer Tudo Que estiver Ao nosso alcance Pra que você possa Conseguir sua aprovação A hora de passar É agora Lembre-se Que no exame 38 O exame de ordem Vai mudar Completamente Se você passou Pra segunda fase Não perca tempo Comece a estudar Hoje Aproveite 35% de desconto No Whatsapp Do blog A oportunidade Bicho Se você pagar no Pix Fica Quase 600 reais só Libera na hora Se for 600 e poucos reais Com 35% de desconto Você divide em 6 vezes Invista 100% online no curso Eu não tenho curso presencial De segunda fase É só aqui online No Jus 21 Venha-se embora Que tenha certeza Que o que depender de mim Da minha equipe Nós vamos fazer Tudo que for possível Pra você garantir A sua aprovação Agora não tem pílula mágica Ninguém vive no mundo Da Matrix Você tem que fazer Sua parte Se você estiver disposto A dar tudo Que você tem na alma Pra estudar mesmo Nem depois você não estuda Mas estudar Pra tirar a porra Dessa carteira Tenha certeza Que a gente vai fazer O máximo Que nós pudermos aqui Pra você passar Beleza? Galera Valeu demais por hoje Um cheiro Pra quem for de cheiro E um abraço Pra quem for de abraço E quem já é aluno Que acompanhou ao vivo Valeu E lembre-se Amanhã Nós temos um encontro Marcado às 19 horas Lá no YouTube Do Jus 21 Mas vocês ficam sabendo No grupo do WhatsApp Valeu crianças